Quantas pessoas você chamou? 150. E por educação? Aí eles trabalham pra 300. A gente não conhece 300 pessoas. Claro que conhece 300 pessoas, amor. Quem vai hoje? De gatinho? Não. Meia boca. Preferindo um belo do meia boca com emprego fixo. Toda grande festa tem surpresa. Você sabe que eu te amo, sabe? Eu só não sei se eu te amo bastante assim. Hoje é Réveillon, tá? A festa vai ser incrível. Tá tudo ótimo. Toda grande festa tem briga. E aí, você já ganha? Hoje eu vou te pagar amanhã. Amanhã, porra, é isso? Seu cowboy! Toda grande festa tem confusão. É bom estar todo mundo aqui porque a gente precisa conversar. Ninguém entra, ninguém sai. Você tá pegando a vizinha! Com o vizinho rosa? A gente se ama. E você está convidado. Eu tô aqui trancado num banheiro químico, cara. Aqui! Ô, 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 ô! Depois dessa noite... Liga uma musiquinha, mano. Ano novo, tá ligado? Tudo pode acontecer. Eu sempre fui um cara legal. Mas nessa situação eu não vou ser legal. Eu acho que ele tá querendo te enfiar a porrada, hein? Eu já te disseram que você é péssima. A gente tá um pouco confuso isso aqui, não tá? Vivo! Você tá do lado dele, hein? Vivo! Traída! Vivo! Troxa! Vivo! O que é isso? Tomas! Vai dar meia-noite! Então tá todo mundo feliz, ó. Eu amo esse homem. A noite da Viral. Jesus, eu prometo que você ia sair daqui, mano. Eu nunca mais faço merda. Quem tá aí? Jesus! Caralho, velho. Muito rápido, mano. Tô amando tudo que vejo. É tudo de bom pra minha visão. Breve nos cinemas. É tudo que eu desejo. Ela descendo até o chão.